Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Odiado por seus anjos Revestidos de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando Estou pronto pra sorrir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Odiado por seus anjos Revestidos de esplendor Nunca vi tanta beleza Jesus vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Mais uma vez Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Ondeado por seus anjos Revestidos de esplendor Eu nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando Aleluia Aleluia Estou pronto pra sorrir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Estou pronto pra sorrir Estou pronto pra sorrir Este mundo deixarei Estou pronto pra sorrir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Estou pronto pra sorrir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Desde os céus abertos Você vai ter um novo corpo Posso ver Jerusalém Brasil